Falei, vamos fazer hoje, porque hoje eu quero concorrer com a Globo. Mas aí, e quero também fazer na segunda, no dia que você estiver disponível. Quebrar esse negócio de tradicional aí, que eu gosto de tudo diferente. Vou te trazer, pra gente trazer foco. Manejo de fêmea, manejo de pardo, manejo de filhote. Legal. E até uma próxima, hein? Muito em breve.